Cerca de 200 irmãs que fazem parte da liderança do Círculo de Oração Monte Sinai nas congregações do Campo de Bragança participaram do primeiro curso de formação para líderes. O evento organizado pela liderança geral do departamento aconteceu nos dias 22 e 29 de fevereiro no Templo Central, com o tema Capacitando Líderes para o Serviço do Reino. Os ministrantes foram a irmã Miria Andrade e o pastor Lindomar Bruno. É um trabalho exemplar, um trabalho que tem sido feito com a direção da irmã Miria, a irmã Creuza, também na coordenação das irmãs que trabalham com ela e eles estão fazendo esse trabalho para a glória do Senhor Jesus. Liderança feminina, esse curso é muito importante para as nossas líderes, que elas possam aperfeiçoar o trabalho delas aqui no Campo de Bragança, exercendo as suas funções em cada congregação para o crescimento do Reino de Deus aqui na Terra. Os dois dias de curso foram de grande importância para a formação de uma liderança edificada nos princípios da Palavra de Deus. Então eu creio que a gente deu um passo inicial para 2020, para que vidas sejam transformadas e que através dessas mulheres elas possam abençoar outras vidas e o Reino de Deus possa crescer. E Bragança venha conhecer a Palavra de Deus através da vida de cada serva dele, cada líder. E que o nome do Senhor seja glorificado através da vida das suas servas. No encerramento do curso, houve sorteio de livros e a entrega de certificados.